Oi, meninas! Vamos aprender hoje a fazer essa New York de cãozinho super fofa. Eu vou ensinar vocês, é bem facinho, só precisa das ferramentas certas. Para o dedo médio, eu usei o Pétala, um branco da La Pogée. Para os outros dedos, boas vibrações, é um azul da Avon. Para o desenho, um preto bem pigmentado, eu usei um da La Femme, que é o esmalte para carimbo. Eu usei dois pincéis para a New York, um que faz um traçado bem mais fino e o outro só para preencher mesmo e os mais grossos. Um boleador, na verdade, dois tamanhos de boleador. Se você não tem pincel ou não tem um boleador, a gente já fez dois vídeos, cada um ensinando como fazer uma maneira caseira de um pincel para a New York e de um boleador. Então, clica nas palavras para você ver esses dois vídeos. Vamos começar a New York? Eu vou começar pela orelha. Então, eu vou pegar um pincel e vou demarcar mais ou menos a orelha, né? O traçado e depois ir preenchendo. Na verdade, eu comecei pequena, tá? Essa mancha que você vai fazer, que vai virar a orelha do cocker. E depois eu fui preenchendo mais dos lados para ver mais ou menos o desenho. Então, eu fui com calma, tá? Então, acho que fica uma dica aí. Começa pequena e depois vai aumentando a mancha. Depois que você ver que o tamanho da mancha está legal para essa orelha, você vai finalizar com a ponta do pincel virada para fora. Porque vai fazendo esse, como se fosse os pelos, né? Da orelha do cocker, que é tudo encaracolado, assim, tudo bem bagunçado. Então, você vai fazendo essa baguncinha aí. Bom, no outro dedo, no anelar, a mesma coisa. A gente vai fazer a outra orelha. Então, só tomando cuidado para ficar mais ou menos do mesmo tamanho do indicador, para o desenho final ficar bem legal. E aí, eu estou carimbando com o pincel para fora também. E até assim, eu comecei pequena mancha e depois fui só carimbando, só carimbando, até chegar num tamanho ideal. E aí, você vai testando. Quando estiver bom, você já pode partir para o rosto do cachorro. E para isso, eu usei um pincel que me dá mais firmeza e deixa o traço bem mais fino. Ele é bem compridão. A primeira mancha, você vai fazer assim. Um traçado reto. Vai tentar fazer o mais reto possível. E vai finalizar para a parte externa, né? Da sua unha, com uma curva. Do outro lado, vai ser a mesma coisa. Então, você faz uma reta, do ladinho da outra. E finaliza com uma curvinha. A dica aqui é saber onde parar com essa curvinha, tá? Então, é um pouquinho mais da metade da sua unha. Porque você vai precisar de um espaço para fazer o nariz, o bigodinho e mais alguns detalhes. Depois, é só preencher. Eu preenchi com o pincel do esmalte mesmo, para ser mais rápido. E o que o pincel não pintou, eu fui com o pincel de nail art, que ele é mais fininho. Com muito cuidado, preenchendo tudo. Agora, é hora de fazer o risquinho do focinho. E depois, o nariz. O nariz vai ser um triângulo invertido. Eu primeiro faço o traçado. Bem devagar, tá? Aqui, eu acelerei o vídeo para vocês aprenderem rapidinho. Mas, eu fiz tudo bem devagar. E preenche também com muito cuidado. E está pronto o nosso focinho. Agora, vamos para o olho. Com o molhador maior, você vai molhar no branco. E aí, não tem segredo, tá? Duas bolonas. Deixa secar um pouco. Aí, você faz o preto. Eu gosto de fazer, assim, personagens meio que vesguinhos. Eu acho que fica muito fofo. Vocês veem como vocês querem fazer. Como fica mais bonito para vocês. Agora, é as bolinhas pretas do focinho. Como é que seria onde saem os bigodes? E, para finalizar, no dedinho, eu vou fazer um ossinho. Olha que fácil. Duas bolonas. Brancas. E depois, só liga esses pontinhos ao meio. Com mais algumas bolinhas. Prontinho. Um ossinho. E um cachorro muito fofo. Espero que vocês tenham gostado da nail art de hoje. Se gostou, dá um curtir. Compartilha com as amigas. Faz a nail art e mostra para a gente depois. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau.